Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigir. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões do Enem. A gente está corrigindo agora o Enem de 2019, primeira aplicação, caderno azul. Agora a gente vai para a questão 71 de humanas. Gente, eu achei uma coisa muito interessante, olha só. Eu comentei com vocês no vídeo anterior, numa questão de linguagens, em relação, porque o Enem de 2019, no primeiro dia, é linguagens e humanas. Então, eu comentei com vocês, na questão anterior aí, em relação à estética do corpo, essa questão de saúde pública, que caiu em linguagens, mas não era do Enem de 2014. Eu até confundi, comentei para vocês que era de 2014, mas é o mesmo Enem, o mesmo ano do Enem de 2019, caíram duas questões em disciplinas diferentes. Olha só que interessante, em linguagens e agora em humanas, na mesma prova. Então, caíram duas questões em relação ao corpo, a estética de doenças, de saúde pública. Então, caíram no mesmo Enem, eu até confundi, falei para vocês que era 2014, mas não era. No mesmo Enem do ano de 2019, caíram duas questões relacionadas a esse assunto. Então, eu achei importante abordar para vocês, inclusive a questão anterior a essa aqui, a 71, foi a questão 70, em relação a essa questão de saúde pública, do corpo, da mídia, e uma questão aí de linguagens, no caso a questão aí 35, né? Uma questão aí de linguagens em relação a esse mesmo assunto, no mesmo dia, na mesma prova, né? Então, eles cobraram bastante essa questão aí. É só frisando aí para vocês, né? É pontuando aí um assunto importante. Mas, voltamos agora, né? Porque a questão 70 foi em relação a isso, e agora a gente vai para a questão 71, beleza? Então, é só para pontuar para vocês aí, não foi em Enem e Anos Diferentes, foi no mesmo Enem, né? Uma curiosidade aí para vocês, beleza? Então, tá, vamos para a questão 71 aí de humanas, olha só. Ela descreve o seguinte, No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança de processo de acumulação para um nível novo e superior. Produção capitalista, espaços, né? A fonte, né? É adaptada aqui, né? Da característica aí do texto. Beleza, aí a questão descreve para a gente o seguinte, a pergunta, olha só. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é A? Então, qual condição seria aí, né? Olha só. Associação sindical? B. Participação eleitoral? C. Migração internacional? D. Qualificação profissional? Ou é? Regulamentação funcional? Pause o vídeo aí, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram, deixa eu colocar aqui para vocês, peraí só um minutinho. Se vocês marcaram aqui, né, a prova azul, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Porque, olha só, aqui no caso é qualificação profissional. A pergunta traz para a gente, né, a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo. Então, se trata de um novo processo produtivo. Se a gente for analisar o texto, né, esse novo processo produtivo aí, ele vai ser identificado pelo quê, né? Por qual característica? Pelo toyotismo. Então, é importante vocês saberem que o texto está direcionando aí a essa ideia do toyotismo, né? Que no caso seria o quê? Que vai exigir aí o aperfeiçoamento da produção do trabalhador. Por quê? O texto traz isso para a gente. Aonde que o texto traz isso para a gente? Nessa parte aqui, olha só. Em geral, as crises periódicas têm um efeito de expandir. Então, a ideia de expandir a capacidade produtiva aí, o quê? Renovar condições de acumulação. Podendo conceber, aqui no caso, cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível superior. Então, isso seria o quê? Uma mudança aí, né? Uma qualificação em quem? Nos trabalhadores. Uma qualificação de profissão. Uma qualificação profissional. Então, por isso, essa ideia vai direcionar para a gente o toyotismo, né? Que seria exatamente esse aperfeiçoamento na produção de quem? Do trabalhador. Beleza? Entenderam? Então, essa qualificação profissional aí, que vai ser a condição fundamental para a inserção do trabalhador aí na lógica produtiva, né? No meio aí do trabalho. Por isso que é a qualificação profissional. O texto descreve isso para a gente. Quando ele relata aí um processo de acumulação para um nível superior. Uma mudança aí, no caso, em tempos de crise, né? Podemos reconceber cada crise. Então, uma mudança, uma qualificação aí profissional. Por isso que é AD, né? Por que não são as outras? Associação sindical. Não é isso que o texto está querendo trazer para a gente, né? Ele não retrata de associação sindical. Mas ele está visando aí o trabalhador. Então, por isso que ele vai direcionar aí a essa qualificação. Olha só, participação eleitoral. Também não é essa ideia do texto, né? Ele traz aí a questão de crise, né? Sistema capitalista, aqui no caso. Que forçam algum tipo de racionalização. Então, é uma capacitação, né? Olha só, expandir a capacidade produtiva. Renovar condições. Então, não é questão eleitoral. Nem migração internacional. Ele não trata sobre migração internacional. E sim, uma qualificação. Entenderam a diferença? É uma qualificação aí no setor do trabalho, né? Uma qualificação aí profissional, tá bom? É regulamentação funcional. Não, né? Vocês poderiam confundir. Mas não é uma regulamentação. E sim, uma qualificação, né? Uma melhora. É uma qualidade. Uma qualificação aí em relação aos trabalhadores. Porque essa ideia de toyotismo aí, o texto vai trazer essa ideia pra gente. Principalmente nessa última parte aí, né? Que ele tá descrevendo aí. Olha só as palavras que ele vai direcionando, né? Em relação ao sistema capitalista, né? Em relação a crises. Olha só. Expandir com efeito de expandir a capacidade produtiva. Renovar. Então, expandir capacidade produtiva. Renovar. Conceber. Mudança. Olha só. Um nível novo e superior. Então, tudo isso tá direcionado o quê? A qualificação do trabalhador. A essa qualificação aí, que seria uma qualificação profissional. Entenderam? Por isso que é a letra D. Beleza? O texto vai direcionar pra gente aí, em relação a essa qualificação aí, no campo aí do trabalho, né? No ramo aí trabalhista, né? Em relação ao toyotismo. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês também tenham acertado. Quem puder, curte, compartilhe. Se inscreve no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, beleza? Bons estudos pra vocês aí, tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.